Poema sem vida Tristônio Assim nasceu Sem cor Nem ritmo Ou harmonia Até a coroa A vela E a Roma perdeu Mata-se O corpo E a alma O espírito Até a própria vida A planta E até mesmo a mata A machadada se precisa e morda Mata-se tudo Do sonho A esperança Do deputado A segurança Matam-se Até o verso Progerminar Do peito E punho do poeta-mor Proença Do presidente-general Do estratégico Político-poeta Passando pelo Diputado da nação Mata-se tudo E enterra-se No fel Da terra E tudo É escortejado Com a mais Suja Nojenta E sangrenta Catana Da morte Mas nunca 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 Há onde matar A devoção Que temos ao nosso solo pátrio A vontade A crença Na nossa cultura Porque vincaremos na tela Nos palcos E nos cantos Emílio Tavares Lima Tavares Lima Tavares Lima